Sobre isso, sobre essa relação com a comunidade LGBT e a mais Você virou um símbolo, as pessoas, elas se inspiram em você Como você se sente, você sente uma responsabilidade? De estar falando com a galera, de estar mandando uma mensagem positiva De estar incentivando as pessoas a serem que elas são de verdade Como que é essa relação pra você? Sim, no começo eu acho que ela tinha um peso muito mais Eu aprendia muito mais pra esse lado da aceitação como LGBT E dar dica pras pessoas que estavam passando por isso A maioria das pessoas que se inscreveram no meu canal e que me paravam na rua É porque ainda estavam dentro do armário Então assim, eu recebia relatos gigantescos de e-mails e comentários E isso mexia muito comigo, assim Cara, eu preciso mostrar pra essas pessoas que há sim uma felicidade fora do armário E é realmente onde você vai encontrar a sua felicidade E todos os meus conteúdos, eles viviam em torno disso Com o tempo, eu fui meio que naturalizando isso E eu acho que eu levo mais uma mensagem de empoderamento De você ir atrás dos seus sonhos e colocar a cara tapa pra enfrentar o mundo Enfim, então acho que hoje o meu público tá muito misturadão Tem meninas héteros, tem de tudo um pouco, tudo misturado Eu sinto uma responsabilidade Mas hoje mais de levar essa mensagem de tipo Auto amor e autoconfiança e empoderamento e tal Muito mais até do que a parada de estar dentro do armário e sair pra fora Eu acho que hoje a gente já andou alguns KMs aí E a galera que me seguia no começo Já tá muito mais feliz, muito mais aceita E muito mais bem consigo mesma Maravilhoso, amei E agora voltando pra sua carreira um pouquinho Como que estão os seus próximos projetos? Você lançou recentemente o videoclipe, mas como tá os próximos? Você pensa em lançar mais coisa, mais música, mais videoclipe Ou outros projetos? Não necessariamente falando da música? Então, a gente tá agora com a segunda temporada, né? De agregadas Então eu penso muito em conectar a vida da Lê A vida da Letícia com a minha E mostrar as coisas que eu já faço Os meus projetos E as coisas que eu faço com ela Eu tô vindo pra Brasília pensando em abrir uma agência Alguma coisa pra cuidar da gente mesmo De mim, ideia Da minha família que virou personagem E fazer essa parada bem empreendedora aqui Mas a questão da música também não vai parar Eu tenho o próximo lançamento aí De uma música chamada Manuela Que eu lanço em breve Amei Manuela Uma música em parceria com o DJ Batata Que é um DJ mega conhecido Aí no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro Consagradíssimo Do funk, carioca Consagrado Então a gente tem esse próximo lançamento E tem umas outras músicas que eu já gravei Só que ainda estão ali paradinhas Pra um momento que a gente possa fazer um clipe Baixo É Amei Ansiosa pra Manuela, gente Manuela E breve Pra todo mundo E agora pra gente finalizar Vou fazer com você rapidinho Questionar MTV São as perguntinhas que eu faço Pra todo mundo que vem aqui E aí você fala pra mim A sua opinião sobre isso Tem algum feat brasileiro Ou gringo Que você queira muito fazer? Nossa, feat brasileiro Eu acho que O dia que eu conseguir Ter uma música Que eu mande para a Pabllo E a Pabllo me fale Caralho Eu quero Eu vou ficar tipo DJ 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 Que música é essa? Que música é essa? Eu quero que ela tenha essa reação E aí o que? Que a gente consiga gravar Com aquele peitão de plástico Com aquele bondão E é isso Fazer aquele feat assim Delícia Então Pabllo é a minha meta Minha meta brasileira Eu acho que Meus fãs iam surtar, né? Eu com ela Ia ser tudo assim O auge da carreira da gata Maravilhoso Eu tô fazendo três momentos Feito perfeito E o próximo Top três músicas Que você tá escutando muito Nessa quarentena Que não saem ali Do seu repeat O álbum novo da Dua Lipa É tipo Icônico Do começo ao fim Eu amo Amo, amo Hallucinate Então vamos de Hallucinate Hallucinate When I call my name Maravilhoso Então Hallucinate What? Da Card B Que ela acabou de lançar Com a Megan Que taiso Eu tô viciado Na batidinha Fico rebolando aqui em casa Cilada remix Cilada remix Não sai dos meus ouvidos Não sai dos meus stories Não sai dos meus stories No aplicativo Na plataforma mais próxima Cilada remix E agora uma pergunta Que eu falo pra todo mundo Também que você precisa responder Porque é obrigatório Você entraria no De férias com o ex-Brasil Celebre? Today Today Que casting é esse? Que elenco é esse? Que ex é esse? Cara Eu ia morrer de Ó Eu entraria Entraria Inclusive a MTV Já pode ir aí Alô Alô Chefinho Pode Pode contactar Pode contactar Chefinho Ó Eu entraria Mas assim Vou ser bem sincero Coloquem um P Entraria com o P na mão Porque assim Eu tenho muitas histórias Muito bizarras Então assim O B do dia entrar E sair certas pessoas Eu ia ficar tipo assim Cara Eu ia me deixar Viver tranquila No programa Maravilhoso Mas entraria sim Se estiver comendo Vai comendo mesmo Vai comendo mesmo É você Mas é muito isso Vai comendo mesmo Agora já que você Disse que entraria O que eu quero saber é Que música que você escolheria Pra sair do mar Bem gata garota Bem revolucionária Bem futurista Qual seria a música? Eu vou escolher uma Da Beyoncé Crazy in Love Tá? Icônica Chegando no Crazy in Love No tananana Só nos passinhos Joga o cabelo aqui ó Só no wall Adiós Você está pronto? 1, 2, 3, 4 O cabialo se escorre O cabialo se escorre Aquela água que escorre Aí dá aqueles três passinhos Joga a mão Esse logo Ia marcar uma era Ia marcar uma era De verdade Qual vai ser a primeira coisa Que você vai querer fazer Quando a quarentena acabar A quarentena acabou Essa palhaçada Vou fazer o que? Menina Eu acho que eu vou aglomerar Muito assim Tipo ir pra uma puta De uma festa Tipo rebolar E dançar E beber A noite inteira A noite inteira Dá vários beijos Dá umas briscadas Eu acho que eu tô precisando disso Você tá precisando? Ai eu tô bebendo de uma brisca Também bebe no caminho Cara Só que Só que era um petisquinho Cara Não é muita coisa Mas eu quero Sobe trilha Sobe trilha Eu amei você Muito obrigada Por ter participado Dessa entrevista com a gente Foi ótimo Obrigado Desejo muito sucesso Que a gente se veja em breve E não aqui Através dessa tela Principalmente Sim Pra gente dar um abraço gostoso Gente Um beijo Um beijo Bia Eu amei você Alto astral Maravilhosa Um beijo pra todo mundo da MTV Assistam Agregadas Escutem muito Cilada Tá aqui o stream na lenda E dê muito like aí Nessa entrevista